Papadinho Anógo Amar Papadinho Anógo Amar Papadinho Anógo Amar Papadinho Anógo Amar Papadinho Amar Papadinho Amar Papadinho Amar Papadinho Amar Qua mispite a vanga zuzaranga, anu kwa mba nyangarange, Koku nyanga pina mange, Fazema mafifite a vange, Mijinza pite a vange, Fazua tole venambula, Fazala mameza na ptuzia menge, Sua tole venambula, Fazala mameza na ptuzia menge, Subtitulado por Jnkoi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.